Olá, meus queridos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e cresce, que é o Fala Comandante André, da Aeronave Papá Romeu Fabravo Charlie, com destino à reflexão e hoje chegou a hora de falar sobre a aviação. Vou falar sobre os três mandamentos da aviação e contar um pouquinho sobre a minha experiência. Vamos lá? Primeiro e muito importante mandamento. Saiba que você só tem hora para chegar na empresa, pois para sair não tem muita previsão. E isso é a mais pura verdade. Você só tem hora para chegar no trabalho. E olha lá, porque tem dia que você tem que ir seis da manhã, cinco da manhã. E assim, e para sair também, você nunca sabe quando você vai sair da empresa. Então é muito complicado, os horários são bem indefinidos. Bom, vamos lá. Outra, ouça mais e fale menos. Muito verdadeiro esse mandamento. Na aviação você aprende a ouvir e não a falar em demasia, porque você vai trabalhar com clientes, você vai trabalhar com pilotos e eles gostam. E assim, nada melhor que de ser ouvido, porque lá a aviação é assim. E o terceiro e não menos importante é saiba guardar segredo. Esse é o mandamento crucial da aviação, a alma desses três, que é o seguinte. Lá você estará entre pessoas do poder, pessoas ricas, magnatas, pessoas que têm um bom poder aquisitivo. Então, por exemplo, esse magnata conta, ó, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Então, deixe tudo no sigilo. É isso, a aviação é sigilo. Nunca contem pra ninguém o que aquele magnata fez. Não que ele esteja fazendo coisas erradas, porque é bom manter o segredo. Então, o que acontece no hangar, fica no hangar, certo? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e tchau. Então,